Neste vídeo, daria algumas noções sobre São Tomás de Aquino. Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e também pós-graduação em direito penal. Daria algumas noções de quem foi São Tomás de Aquino, esse santo filósofo e teólogo cristão. São Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu no ano de 1274. São Tomás de Aquino foi proclamado pela Igreja Católica doutor por excelência, doutor comunis eclesia, que dele fez o mestre universal de seu ensino. Não só transportou para o domínio do pensamento cristão a filosofia de Aristóteles na sua integridade, para fazer dela o instrumento de uma síntese teológica incomparável, como também e ao mesmo tempo superelevou e, por assim dizer, transfigurou essa filosofia. Essas são palavras do filósofo católico Jacques Maritain. Por este motivo, embora São Tomás seja principalmente um teólogo, convém dizer mais filosofia tomista do mesmo modo, ou talvez melhor, que filosofia aristotélica. A filosofia de Aristóteles e de São Tomás, segundo a expressão de um filósofo moderno, é a filosofia natural do espírito humano. São Tomás de Aquino escreveu por várias áreas do saber, tomando por base a filosofia de Aristóteles, estudou da psicologia, a política, a ética, adaptando essa filosofia aristotélica para o cristianismo, era muito organizada e sistemática, era um compilador, além de uma genialidade sobre sobrenatural. São Tomás de Aquino, há na vida dele fatos diversos de milagres, que posteriormente vamos falar sobre isso. Hoje vamos dar uma noção do pensamento de São Tomás de Aquino. Seu aspecto físico era muito alto, obeso, era um estilo de origem latina, porque era italiano, tinha momentos que ele estava assim reunido, às vezes com outras pessoas num banquete, com o rei, com as pessoas num jantar social, e ele parava como se tivesse êxtase e ficava desligado das pessoas que estavam ao seu redor, e logo depois ele registrava a ideia que ele recebeu, parece infundida pelo Espírito Santo, para escrever, ele ditava para seu secretário chamado Reginaldo, que verbalmente, como tivesse recebido aquela filosofia do alto, como fosse uma revelação. Muita gente pensa que São Tomás de Aquino não entrou no esoterismo, no ocultismo, para pesquisar como aconteceu com São Alberto Magno. São Tomás de Aquino admitia certas coisas da astrologia, inclusive ele tem uma frase interessante que dizia que os astros inclinam, mas não determinam o comportamento do ser humano, quer dizer, ele aceitava que havia uma influência dos astros sobre as pessoas, porém a pessoa não perdia o seu livre-arbítrio. Há fenômenos que aconteceram na vida de São Tomás, por exemplo, quando seus irmãos trancaram ele num quarto para que ele não entrasse numa ordem religiosa. A família não queria que ele fosse religioso e um dos irmãos mandaram a prostituta entrar no quarto para ver se seduzia ele. E ele, para fugir da tentação, ele riscou com o dedo um sinal da cruz na parede e esse sinal da cruz, como uma coisa de fogo, ficou a marca de uma cruz na parede. Teve fatos também interessantes na vida de São Tomás, como quando era pequeno um raio caiu no local que ele estava com sua babá e esse raio não atingiu nem ele nem a babá, apesar de ter caído o raio naquele local. E outros fatos da vida mística e sobrenatural de São Tomás de Aquino, como havia uma providência de Deus guiando ele a cada passo da sua vida. Apesar daquela obra vastíssima, como a Suma Teológica, em vários volumes e outros livros sobre psicologia, sobre várias áreas do conhecimento humano que ele escreveu, tanto na área teológica como filosófica, ele era de humildade profunda e antes de morrer ele tem uma visão de Deus que depois ele se dirigindo assim, após essa visão, apesar daquela obra monumental que ele deixou escrita ele disse uma frase que ele disse para seu secretário, que tudo que ele escreveu durante toda a vida dele deu um valor de uma palha em relação à visão de Deus que ele teve, àquela aparição que ele teve a ele. Tudo era uma palha, aquele conhecimento obsessivo que ele adquiriu para o bem da humanidade era uma palha em relação ao que ele tinha visto. Isso eu estou dando apenas uma noção de quem foi São Tomás de Aquino e talvez em outros vídeos eu possa falar mais outros detalhes sobre a vida desse santo e do seu professor Santo Alberto Magno.